Hey guys, how's it going? Aqui é o Ronel, uma cena da English Experience e hoje eu trouxe um tema muito relevante para quem estuda inglês que são alguns verbos modais que eles são muito parecidos e esses verbos modais são o should, o must, o have to e o be supposed to eles acabam causando uma grande confusão de quando usar um, quando usar outro exatamente porque a sua tradução é muito parecida com o português às vezes é uma tradução para todos ou uma tradução para dois depois uma outra tradução para os outros dois enfim, então se você quer descobrir como usar esses verbos modais acompanha o vídeo até o final e se você ainda não está inscrito no meu canal no YouTube se inscreva agora mesmo e lógico, já deixa seu joinha aqui So, check it out! Primeiro vamos entender o que cada um deles significa como que é a sua tradução como normalmente é feita a sua tradução para o português o should, normalmente ele é traduzido como deveria o must, às vezes ele pode ser traduzido como deve ou às vezes ele também é traduzido como tem que já o be supposed to também pode ser traduzido como deveria assim como o should e o have to, na maioria das vezes ele é traduzido como tem que então como você pode ver, eles são muito parecidos na sua tradução e é aí que gera essa confusão, essa dúvida de quando usar por isso o mais importante é você saber quando cada um vai ser usado qual é o objetivo dele, para que ele serve afinal de contas o mais fácil de entender é o should porque ele transmite uma ideia de sugestão quando você sugere alguém fazer alguma coisa você está sugerindo alguma coisa, você usa o should por exemplo, alguém vira para você e fala I have a terrible stomachache, eu estou com uma dor no estômago terrível e aí você responde You should go to the doctors, você deveria ir ao médico então percebe, nesse caso você usou o should porque você está fazendo uma sugestão para que a pessoa procure um médico o be supposed to, ele é muito parecido com o should porque ele também pode ser traduzido como deveria só que esse be supposed to, você usa quando você espera que alguma coisa seja feita já é esperado que aquela ação aconteça ou que tivesse acontecido quer ver um exemplo? você chega em casa e aí topa o seu filho ou seu irmão em casa no horário que ele deveria estar na escola e aí você fala You're supposed to be at school você deveria estar na escola percebe, aquele não foi um, esse deveria você deveria estar na escola, não foi um deveria de sugestão você esperava que ele estivesse na escola então quando você espera ou esperava ou vai esperar alguma coisa de acontecer alguma coisa que já está sendo esperada que provavelmente vai acontecer ou que deveria ter acontecido você usa o be supposed to e aí a gente tem o must e o have to olha, o que eu posso te dizer é que na maioria das vezes você pode usar um ou outro tanto faz eles têm o mesmo sentido é o deve, é o tem que você tem que fazer alguma coisa ele tem essa ideia, entende? talvez uma pequena diferença que exista é porque o must ele é mais usado na linguagem escrita em textos, em livros e o have to ele é mais usado na linguagem falada talvez essa seja a maior diferença de um para o outro mas em relação a sentido, a aplicação é basicamente a mesma coisa exemplo You have to wake up early tomorrow você tem que acordar cedo amanhã You have to wake up early tomorrow você tem que acordar cedo amanhã você está falando para a pessoa que ela tem você não está sugerindo você está meio que obrigando ela olha, você tem que acordar cedo amanhã agora com o must You must make your bed every day You must make your bed every day você tem que fazer sua cama todos os dias ou você deve fazer, você deve arrumar quem prefere maturada ou só mais natural você deve arrumar sua cama todos os dias percebe? aqui esse deve, ele não está no sentido de uma sugestão esse deve no sentido de obrigação você tem que arrumar sua cama todos os dias bem pessoal, é isso, eu espero que você tenha gostado tenha compreendido a diferença dos quatro quando usar um, quando usar o outro e se você gostou, deixe seu joinha aqui se você ainda não está inscrito no canal se inscreva no canal e também coloque aqui nos comentários sugestões de vídeos o que você gostaria que eu gravasse nos meus próximos vídeos so that's it guys, see you, bye bye